Fala galera do canal, mais um dia de airsoft, hoje o jogo em vargem pequena aqui no Rio de Janeiro, é um jogo em que fomos convidados aí pela equipe Shark Attack, agradecer muito o convite e dizer pra vocês o seguinte, hoje é ataque contra defesa, no caso a gente está bem adiantado aí, mas a gente tem que defender esse casarão que tem duas entradas, essa é a primeira entrada do casarão, que é a entrada da frente, a porta da frente e seguindo, vocês podem ver que a gente tem um vão aí que tem acesso à entrada lateral, essa é a entrada secundária você pode entrar tanto pela frente quanto pela parte de trás, o objetivo da gente é defender esse casarão mas a gente como é teimoso, a gente adiantou a defesa pra casa que tem na frente dela pra dificultar a chegada deles nessa casa, quanto mais longe nós mantivermos a equipe deles, mais tempo a gente ganha e galera não deixa de dar uma olhada no site da Thais, Target Airsoft, tudo do básico ao prêmio do airsoft você acha na Thais, a Invictus também com equipamento militar e de esportes outdoor também está na descrição do vídeo, com a coleção 2019 maravilhosa e o Tiagão da Scope Cam, com suas lentes 25, 35, 50 milímetros igual a minha, minha que eu estou usando aí, é 25, tá, que você pode ver no vídeo se você quer saber a melhor pra você, liga pro Tiagão que ele vai te informar e vambora, vamos pro vídeo já foi, já foi foram os dois olha pra cima que olha pra baixo, tá aqui embaixo vazio, vazio nove horas correu tem alguém tirando em mim, cara lá de cima bom, quando o negócio ficou ruim, a gente resolveu recuar, é mais inteligente então a gente subiu pro segundo andar aí do casarão e a gente tinha um tempo pra segurar e a gente fez de tudo pra poder ficar e segurar a casa, que era o nosso objetivo quando eles desceram, eles vão descer por aquela rampa nossa ali aí, olha a merda, olha a merda tá, tá você vê, a gente não tá protegido assim não eles tão suprimindo você aí? vou passar aqui mais uma hora mais uma hora vazio tem dois, tem dois vazio vazio saiu, saiu saiu, saiu não saiu, né saiu, saiu saiu eu preciso fazer recarga aqui tem um cara aqui, ó tem um cara na quinhinha aqui, ó olha aí pra mim, por favor, que eu tô aqui, hein já usei tô usando uma vida agora, hein bom, como você viu a pouco aí, eu acabei de morrer, né então eu fui curado de novo, usei uma vida no total de duas, eu não podia mais morrer então tinha pouco tempo pra segurar e a gente tinha que manter aquela posição aí, segura a janela pra eu botar a cara aqui, ó ele passou pra onde? ele passou pra onde? porra oi dois minutos oi 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 um minuto bom, você vê que faltava menos de um minuto pra acabar a partida e a gente tava segurando o segundo andar do casarão, né, eles tinham até duas maneiras de subir uma era pela escada principal e a outra era pela varanda que você tá vendo, né a varanda não é tão simples, você tem que pegar uma escada e subir, mas você tem essa possibilidade de resto a gente conseguiu segurar, cumprimos o tempo e o objetivo do jogo não foi fácil, eu acredito que a gente só não sofreu mais ataques aí, justamente porque a gente segurou lá em cima na primeira parte do jogo que vocês viram fora da casa, antes de poder entrar na casa e segurar daí bom, galera, espero que vocês tenham gostado do jogo, não deixa de dar o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal que é muito importante pra ajudar no crescimento do esporte, tá bom? eu fico por aqui, um abraço pra vocês e fui, valeu eu fico por aqui, um abraço pra vocês Legendas por TIAGO ANDERSON